Eu sei que parece difícil acreditar nisso que eu vou falar agora, mas a Marvel quase faliu. Isso porque em 1993 a Marvel Comics era uma empresa em colapso, acumulando dívidas que não conseguia pagar. Até que em 1996 a Marvel se viu obrigada a declarar falência. Pois é, a empresa que hoje fatura bilhões quase fechou as portas. Um terço de seus funcionários foram demitidos para equilibrar o déficit. Disputas internas e um cenário de tensão e instabilidade tomava a casa das ideias. O que era discutido naquele momento era como tornar a Marvel lucrativa novamente. E entre ideias malucas, como restaurantes temáticos e figurinhas ilustrativas, o caminho que entre trancos e barrancos se mostrou mais bem sucedido foi investir na Marvel Studios e seus filmes. A maioria dos direitos dos personagens da Marvel foram vendidos para outros estúdios como uma medida provisória em uma estratégia de curto prazo. Então tivemos os X-Men para Fox e o Homem-Aranha para Universal. Só que lá em 2003, após o sucesso estrondoso dessas primeiras franquias, foi a figura do David Maisel que entendeu que havia algo de errado nessa engrenagem. Não fazia sentido você dar de mão beijado seus personagens e seus recursos para que outros estúdios lucrassem em cima. Foi então que ele planejou internalizar essa operação, trazendo de volta a marca Marvel Studios. E o pontapé inicial? Eu acho que você já sabe. Eu sou o Homem de Ferro. O filme que custou a Marvel 140 milhões faturou 585 milhões de dólares, sendo que um ano após, a Marvel Studios foi comprada pela empresa da Disney por 4,5 bilhão de dólares. E como eu disse anteriormente, o resto é história. São mais de 15 anos de MCU, 32 filmes lançados, uma cacetada de série que saem a cada duas horas, especial para dar e vender bonecos, camisetas, action figures, cosplay. A Marvel foi readquirindo os direitos sobre seus outros personagens como o Homem-Aranha e os X-Men. E o mais importante é que a Marvel criou o seu conceito cinematográfico que funciona em praticamente todos os seus filmes. Uma verdadeira máquina de fazer dinheiro que chacoalhou o cinema e nos fez entrar em definitivo na era dos filmes de heróis. A grande verdade é que o gênio, bilionário, filantropo não é o Tony Stark, e sim um cara que usa um boné. Meus amigos, aproveitando o lançamento de Guardiões da Galáxia Vol. 3, que inclusive o tio Geek já assistiu, e esse filme vai estar na nossa lista, se preparem porque hoje iremos analisar e ranquear todos os 32 filmes da Marvel lançados até hoje, do pior ao melhor. A gente conseguiu bater a nossa meta do último vídeo, que foi de 6 mil likes, e eu prometi a vocês, e cá estamos nós. E com certeza vou ser linchado depois desse vídeo, porque é muitas opiniões polêmicas, e a galera tem um ou outro que não vai curtir. A cada dia que passa, eu tenho uma sensação de que Thor, O Mundo Sombrio, na verdade foi um surto coletivo, e que esse filme nunca existiu. Que merda, hein? Cara, esse filme tinha tudo pra melhorar a reputação do Vingador mais poderoso de todos, mas acabou caindo na esquisitice, porque teve diálogos vazios, romance forçado com a Jenny Foster, e mais tarde ainda os devoneios do professor Eric Selvin. Vingador mais forte. Negado. Cara, o Malekith, ele é simplesmente um dos vilões mais icônicos da história do Deus do Trovão nos quadrinhos, e aqui nesse filme, ele é um completo nada. Eu vejo que a galera brinca muito, né, comparando o Malekith com os vilões de Power Rangers, mas me desculpem, você dizer que Malekith parece com os vilões de Power Rangers, é uma ofensa aos vilões de Power Rangers. Com certeza a melhor coisa desse filme foi aquela sequência do Loki usando seus feitiços, e se transformando do Steve Rogers, porque tirando isso, não tem mais nada nesse filme que seja memorável. Eu acho que esse action aqui do Mjolnir é mais memorável que Toro Mundo Sombrio, que inclusive é muito bem feito, eu adoro essa peça. Oh, assim está bem melhor. É, tá bom. Pra quem acompanha o Tio Geek aqui nos bastidores, né, principalmente lá no Insta, sabe que o nosso amigo Felipe, que trabalha aqui comigo, né, que ele me ajuda em várias coisas na produção dos vídeos, ele é uma pessoa encantadora na maior parte do tempo, só que na outra parte, ele gosta de Homem de Ferro 3, e aí eu tenho vontade de dar uma paulada nele. Cara, Homem de Ferro 3 é tão ruim que a Marvel simplesmente esqueceu que esse filme existe. E apesar do Robert Downey Jr. salvar o filme em alguns momentos, afinal é o Robert Downey Jr., só ele pra conseguir fazer isso, mas os momentos da Pepper Potts, as cenas de ação, o roteiro, cara, é tudo muito esquisito nesse filme. Agora eu entendo porque o Robert Downey Jr. é o ator mais bem pago da Marvel e de Hollywood, né, porque pra você suportar uma tranqueira dessa, você tem que ser muito bem recompensado. Você não é um homem que se sacrifica, que deita no arame farpado pra outro poder passar. Acho que eu portaria o arame. O filme possui sequências insuportáveis de autodescobrimento do Stark, a conversa com Bruce Banner, na verdade, deveria ter sido com o psicólogo, e o Harley, ele é uma das crianças mais insuportáveis que eu já vi em um filme. Sinceramente, cara, eu tenho certeza que o ator que fez o Harley implorou pro Kevin Feige pra ele participar do funeral do Tony Stark. Porque eu duvido que alguém na produção da Marvel tenha lembrado desse moleque, mano. Eu duvido, eu acho que em algum momento, assim, o Harley apareceu, tipo, Ô, gente, então, lembra de mim aqui, do Homem de Ferro 3? Não lembra, não? Posso participar do funeral do Stark? Então você vai me deixar aqui, que nem meu pai? Vou. E olha, eu não vou nem falar do Mandarim, tá? Que é a pior coisa desse filme, uma das maiores enganações da história dos filmes de heróis, porque eu não quero me estressar no início, eu vou ficar contido nesse vídeo, ou pelo menos tentar. Vai ser difícil? Vai. Mas eu vou tentar. E quem disse que isso é problema meu? Todo mundo concorda que a melhor coisa do filme do Incrível Hulk foram as cenas filmadas aqui no Rio de Janeiro. Não aqui, eu moro em Salvador, mas aqui no Brasil, Rio de Janeiro. Tirando isso, acho que nada mais nesse filme empresta. Cara, o Incrível Hulk é um filme tão esquecível que eles tiveram até que trocar o ator que faz o Hulk. Ok. E mesmo com o Edward Norton como protagonista, o filme não consegue segurar o espectador ao longo de suas mais de duas horas de duração. É um filme que nunca acaba, mano. Ele tá passando até agora. E olha que o filme possui boas cenas de ação, tem atuações inspiradas, né, principalmente o Tim Roth, né, como vilão. Mas, cara, a falta de humanidade no Hulk nesse filme é inacreditável. Cara, a grande verdade é que eu tenho muita pena do Hulk no MCU, né, porque ele foi totalmente esmagado ao longo dos anos. Ele começou brutal, começou violento, como deveria ser nos quadrinhos, mas com o passar do tempo, simplesmente aquele Hulk brutal, ele virou um Hulk de O'Cliance que diz... Falou um X... Verde! Eu não acredito no que eu ouvi. Cara, sendo bem sincero, não sei como é que o MCU, ele consegue perder a mão em algumas sequências, porque o primeiro Homem de Ferro, lançado em 2008, é um excelente filme. Até hoje, é um dos melhores da história da Marvel. Só que as sequências, Homem de Ferro 2, 3, cara... Essa garrafa tem mais carisma que esses filmes. E olha que é da Marvel também. Tá combinando até a garrafinha preta com o logo da Marvel, igual a minha camiseta preta com o logo da Marvel. A única coisa que não tá combinando é a excelência desses filmes. Eu vou fingir que não vi isso. E apesar desse filme não trazer uma boa história e nem um bom vilão, mas Homem de Ferro 2 se salva por alguns momentos muito bons, como a presença da Viúva Negra quebrando tudo e controlando a situação, que foi muito massa, né? E a batalha final com Máquina de Combate também foi muito da hora. E olha que o filme, cara, até possui uma premissa interessante, né? Que acaba se misturando às intrigas empresariais, um vilão que surge do passado da Família Stark e uma subtrama da Shuddy que toma tempo demais de tela. A grande verdade é que Homem de Ferro 2 foi um grande talento completamente desperdiçado. O potencial que esse filme tinha pra superar o primeiro Homem de Ferro era muito grande. Ele tinha todos os elementos necessários pra poder fazer isso. Mas, no final das contas, aqui já era a Marvel tentando introduzir os próximos filmes, porque Homem de Ferro 2 mais serviu pra introduzir os Vingadores do que contar uma história do Homem de Ferro. Como diria o Norman Osborn, vocês sabem o quanto eu tô me sacrificando pra fazer esse ranking? Porque no início é só tranqueira, depois melhora. Mas agora é só estresse. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Cara, eu vejo muitas pessoas reclamando da fase atual da Marvel, né? A fase 5, que só tem saído o showroom. Mas, cara, se a gente for retornar pra primeira fase, a fase 1, velho, tirando um ou dois filmes no máximo, o resto foi só tranqueira, porque Thor, o primeiro Thor, apesar de ter alguns elementos interessantes, mas tá longe, muito longe de ser um ótimo filme. Lançado em uma época na qual a Marvel estava preocupada em abraçar vários tipos de público, Thor veio com uma ideia mais romântica de trazer o universo que misturasse o drama shakesperiano ao romance adolescente que tava em alta na época. O resultado é um filme com uma estética até que incrível, mas com uma trama cansativa e pouco inspirada. Shakespeare na área? Cara, a grande verdade é que uma das poucas coisas que se salvam nesse filme, se não a única, não, se bem que tem a cena pós-créditos também, que foi importante, mas a introdução do Loki, aí sim, foi algo que realmente elevou um pouco o patamar desse filme, porque, posteriormente, o Loki viria a ser um dos personagens mais importantes e carismáticos do MCU. Mas, tirando isso, eu duvido que você lembre de uma cena memorável do primeiro Thor. Eu duvido. E não vale o Thor sem camisa, porque aí é apelação. Eu não sei vocês, mas até hoje, quando eu encosto minha cabeça no travesseiro pra dormir à noite, eu não consigo tirar aquelas cabras gritando da minha cabeça. Maldito seja o Taika Waititi, cara. Thor, amor e depressão é o tutorial perfeito de como não fazer o filme do Thor. Eles são bonitinhos. É, eles são bonitos. Os caras pegaram um deus nórdico e transformaram ele no manequim de loja de roupa. Praticamente nenhuma piada funciona, o roteiro não tem desenvolvimento algum e tem diversas falas que são pura vergonha alheia, cara. Isso sem falar em efeitos visuais que são muito fracos. Cara, com todo respeito e humildade, mas eu acho que eu consigo fazer efeitos melhores no After Effects do que os que eu vi em Thor, amor e depressão. Eu não tô brincando, não. Então, me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E olha que o Taika Waititi, que é um diretor que eu gosto, apesar dos tropeços, mas ele dirigiu o divertidíssimo Thor Ragnarok, que foi o filme anterior a esse. E é um filme excelente. Mas aqui em Thor, amor e depressão, ele simplesmente perdeu a mão completamente, cara. Piadas fora de hora, excesso de humor. Meu, cada cena desnecessária nesse filme, gente, pelo amor de Deus. Os caras conseguiram pegar dois dos melhores arcos da história do Thor nos quadrinhos, que é o Carniceiro dos Deuses e a Poderosa Thor, né, com a Jane Foster. E jogaram pra merda, porque não é possível isso, velho. Poucas coisas me dão desgosto nessa vida. Uma é ver o Bahia perder. Outra é o Real Madrid jogando ultimamente em La Liga. E terceiro é aquelas cabras gritando, porque até hoje eu não consigo tirar da cabeça. E também gritam pra caramba. E o tema é pena do Christian Bale, cara. Porque dá pra ver que ele se esforça, mas o roteiro não ajuda o coitado. E aquilo que eu disse, é o humor em excesso, cenas desnecessárias. E sabe quando você consegue criar uma piada que é muito legal, que é muito divertida e engraçada, e você repete ela várias vezes? Então, sinto em lhe dizer, mas a sua piada não é mais engraçada, porque você já repetiu ela várias e várias vezes. Não vai ter o mesmo impacto. E foi o que o Taika Waititi fez com as cabras. Botou aquelas cabras gritando 50 vezes a cada 2 minutos. Não, a gente mal começou o nosso ranking aqui da Marvel, e o Thor já apareceu aqui 3 vezes. Já é o suficiente pra pedir música no Fantástico. Gente, eu tô com muita pena do Doug, velho, que vai editar esse vídeo aqui. Sendo bem sincero, o coitado vai ter que editar todos os 32 filmes da Marvel. Eu tô começando a considerar dar um aumento pra ele mesmo, tá? Porque o bicho não tá merecendo. E quem aí quer que eu ganhe um aumento? Deixa aí nos comentários. Hashtag o aumento pro Doug. Uhul! É. Eu sei que não vai ter ninguém comentando isso. Não vai. Cara, eu confesso pra vocês que eu tive muita dificuldade em qual lugar, em qual posição colocar o filme da Viúva Negra, né? Porque eu pensei comigo mesmo. Tá, vamos lá. Viúva Negra é um filme pior que os filmes do Thor? Talvez sim, mas entre Viúva Negra e o Incrível Hulk, qual o pior? Mas, pô, o Incrível Hulk, ninguém lembra do Incrível Hulk. E o Homem de Ferro 3? Será que Viúva Negra é pior que o Homem de Ferro 3? No final das contas, é tudo no mesmo pacote de farinha. Quando isso acontece, estamos diante do infarto do miocárdio, também conhecido como ataque cardíaco. Cara, Viúva Negra é o típico filme que deveria ter sido lançado antes de Vingadores Ultimato. Porque quando a Natasha se foi em Ultimato, aquele momento foi um fim definitivo pra personagem. Não fazia sentido a Marvel lançar um filme de uma personagem que já se despediu após ela ter se despedido. E apesar de alguns elementos interessantes, né? Como principalmente a introdução da Yelena Belova, que é sensacional. Mas a Viúva Negra é aquele típico filme da Marvel que é muito medíocre. E isso sendo bem generoso, né? Porque os efeitos especiais são qualquer coisa, as cenas de ação não são inspiradas. E olha que estamos nos referindo a Viúva Negra. A história, pô, ninguém lembra. Ou seja, é mais um filme da Marvel que você assiste uma vez e no outro dia você já esquece. Agora uma coisa que você não pode esquecer de forma alguma é a voadora no like embaixo. Aproveita que nós temos muitos filmes ainda da Marvel aqui pra falar, pra passar um pouco de raiva. E um pouco de alegria também, porque vai melhorar com o tempo. Cara, deixa a voadora no like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente segue o Tio Geek lá no Insta, arroba LucasMGeek, porque eu vou estar seguindo todo mundo de volta que me seguir por lá. E me marcar lá também nos stories com esse vídeo, cara. Faz isso aí que é nóis. E vamos com a meta do vídeo de hoje, meus amigos. Se a gente bater nesse vídeo aqui 8 mil likes, o próximo especial vai ser a Tempestade Ninja dos Power Rangers, que é uma temporada que vocês vivem pedindo muito aqui no canal. Eu quero muito fazer, mas os 8 mil likes são necessários pra que isso aconteça. Capite? Cara, eu confesso pra vocês que eu fico muito triste falando do filme da Capitã Marvel, porque eu de fato acreditava, sabe? Eu acreditava na personagem, eu gosto da Brie Larson como atriz, ela tem outros papéis que eu gosto muito em outros filmes, só que eu não sei o que aconteceu, cara. Aqui em Capitã Marvel, na Marvel, né? No MCU como todo, a Brie Larson tá tendo um carisma de uma porta. Eu gostei dessa aqui. Você parece burro! E esse talvez seja o menor dos problemas desse filme, né? Porque o X da questão aqui, o grande problema pra mim, segue sendo o roteiro, que é muito fraco, cara. Eu me recuso a acreditar que a Marvel pagou muita grana pra alguém que se diz profissional em roteiro e escreveu esse filme. Cara, a missão do filme Capitão Marvel era muito difícil. Afinal, o filme chegou aos cinemas com o peso de abrir uma nova fase do estúdio com uma heroína não muito conhecida. E deu certo em partes, né? Porque foi um estouro em bilheteria, fez bilhão, o humor funciona com o Samuel L. Jackson, os vilões escuros também são bem legais, tem um toquezinho ali de ficção científica e exploração espacial, além, é claro, do empoderamento feminino da protagonista, né? A mensagem do filme é muito importante. Mas a falta de carisma da Brie Larson e a simplicidade da história quebra a expectativa dos fãs que tinham acabado de assistir Vingadores Ultimato. Ou seja, Capitão Marvel é um filme deplorável? É um filme que não dá pra você assistir de novo? Eu acho que não. Eu acho que tem uma outra cena que até vale, mas você sentar no sofá durante duas horas pra assistir esse filme inteiro, eu não faço isso. É mais fácil eu chegar no YouTube e colocar melhores momentos, goose, porque aí eu vou me divertir mais. Cara, eu acho que Homem-Formiga, quanto mania, esse filme carregou um peso nas costas desnecessário. Ele não deveria ter tido tanta responsabilidade. Porque esse filme inaugurou a nova fase da Marvel, esse filme teve que introduzir o reino quântico de fato, introduzir o principal vilão do futuro da Marvel, que é o Kang, e ainda por cima preparou o terreno pra Cass Lange assumir o manto mais tarde. E no final, o filme se embolou nas próprias pernas e não conseguiu fazer nada direito. Tudo errado, tudo errado, olha só que desgança. Cara, o nome desse filme é Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania. Só que a Vespa, ela é a personagem que menos aparece no filme. Eu acho que o Mudok, o Cabeça de Nós Todos, ele aparece mais que a Vespa. E o Mudok, ele é um capítulo apático, tá? Eu vou falar dele, mas o Mudok, assim que eu vi a primeira imagem divulgada dele, eu lembrei lá daquele vilão do Shark Boy Lava Girl, né? Que é o Elétrico, sendo meio que é igualzinho ao Mudok. Que, inclusive, o Elétrico é o personagem melhor que o Mudok. Cara, tem um diálogo tão inacreditável envolvendo o Mudok no final, quando ele já tá se partindo, e desculpa o spoiler, mas ninguém merece assistir esse filme. Mas, cara, tem um diálogo final tão horrível envolvendo o Mudok, que eu não sei como é que a Marvel aprovou aquilo. Eu acho que o Kevin Feige, ele não assistiu esse filme. Eu tenho essa teoria. Porém, o Quanto Mania é um filme que, tirando o drama familiar, né, e o Kang, não sobra mais nada, cara. O Jonathan Majors, pra mim, carrega esse filme nas costas, mas a falta de inspiração, as cenas de ação fraquíssimas, e o excesso de humor fez com que Quanto Mania se encontre lá no fim do nosso ranking, cara. Se tem uma coisa que esse filme nunca será pra mim, é Eterno. Trocadilhos Ruim! Tudo bem que, em comparação a todos os outros filmes aqui que o Tio Geek citou, Eternos é o que ainda oferece alguma coisa. Porque esse é o filme mais DC da Marvel, né? Não só pela paleta de cores mais sombria, cheia de momentos contemplativos que não agregam tanto assim a trama, mas também pelos poderes dos personagens, né, cara? Que não tem como negar que lembram muito os da Liga da Justiça. E isso não é uma coisa ruim. Pelo contrário, né? Eternos é aquele tipo de filme que mostra pro espectador que a Marvel vai além das piadinhas. Que a Marvel tem algo ainda oferecer cenas contemplativas, uma fotografia diferente da Cluizal, que é Oscarizada. Ou seja, a Marvel tem ali pitacos de genialidade, um momento ou outro, apesar do bom humor que existe nesse filme, mas não é tão exagerado assim. Mas, como um todo, pra mim, Eternos é um filme que, sendo bem sincero, nem se você me acorrentar aqui no sofá, eu vou parar pra assistir As Duas Horas de Eternos. E do nada o Harry Styles apareceu no final, até hoje eu não consigo entender isso. Mas e vocês? Vocês curtem o filme dos Eternos? Comenta aí embaixo, é um filme polêmico, tem gente que gosta, não gosta, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Comenta aí. Cara, eu acho que o segundo Homem-Formiga, que é o Homem-Formiga e a Vespa, ele veio num time totalmente errado, né? Porque tava todo mundo naquela época querendo saber o que ia acontecer com o mundo pós Vingadores Guerra Infinita. A gente não queria saber do Homem-Formiga. Errou feio, errou feio, errou rude. Só que mesmo assim, pra mim, isso não diminui o valor desse filme, né? Que conseguiu dar mais espaço pra Vespa e outros personagens. Pois é, eu gosto de Homem-Formiga e a Vespa. Eu acho que por essa vocês não contavam. Ah, Geek, mas o vilão é inesquecível, ninguém lembra dele. Ah, mas o roteiro é qualquer coisa. A história... Eu sei disso, criatura de Deus. O filme, ele tem muitos defeitos, só que ele é um filme honesto. Pelo menos isso. Ele traz uma comédia romântica bem família, que extrai o melhor de seu protagonista pra contar uma história sobre amor, amizade e o reino quântico. Nesse quesito, Homem-Formiga e a Vespa é muito bom. Mas se você quiser algo além disso, aí você vai ter sérios problemas com o filme, porque ele não vai te entregar isso. No final das contas, pra mim, Homem-Formiga e a Vespa é um filme ok. É um filme que, talvez, se eu sentar no sofá, eu consiga ver metade dele sem chorar em posição fetal. Mas o resto, tem algumas coisinhas ali que... Mas comentem embaixo o que vocês acham de Homem-Formiga e a Vespa. Dá pra assistir ainda hoje em dia? Quero saber a opinião de vocês. Cara, Shang-Chi, eu tenho uma opinião bem interessante, tá, sobre esse filme. Eu acho que Shang-Chi é um filme muito medíocre, assim como vários outros da Marvel, só que ele é muito, muito divertido. Porque após horas a fio acompanhando drama, porrada e coreografias de Kung Fu, que mais parecem danças cheias de dobras de Avatar Lenda de Hank, Shang-Chi agracia os fãs com uma cena de karaokê. Isso é o filme Shang-Chi, mano. Shang-Chi é 880, ou você gosta ou você odeia. Ah, isso não fez muito sentido, mas entendeu o que eu disse. O filme é um ótimo pontapé pro personagem do MCU que tá chegando agora. Ele foi bem construído nesse filme. E, sendo bem sincero, eu acho que esse é o melhor filme de origem da Marvel, depois de Homem de Ferro. Não, depois de Capitão América. Não, tem vários filmes na frente de Shang-Chi aí. O roteiro é genial? Não. A trama é revolucionária? Nem precisa. A ação desenfreada desse filme é bem diferente do que a gente vinha acompanhando na Marvel. Shang-Chi, pra mim, é um frescor que a Marvel precisava. Mas ainda tá longe de ser um dos meus filmes favoritos do MCU, cara. Bem longe. É um filme razoável em roteiro, em história, atuações. Mas as cenas de ação são muito legais. Cara, tá aí um filme, Homem-Formiga, que eu acho mega divertido até hoje. Mas eu tenho a sensação que a maioria das pessoas, a maioria esmagadora, detesta o primeiro Homem-Formiga. E eu não consigo entender, cara. Porque eu gosto muito, velho, a cena final de luta entre o Scott e o Jaqueta Amarela dentro de um quarto de uma criança. Gente, pelo amor de Deus, quem não gosta disso? Não sou eu! E apesar de ter diversas cenas incríveis, né, que brincam com as escalas e os poderes do herói, mas o grande mérito dessa história são as relações humanas. Tanto que os coadjuvantes têm grande destaque, cara, mesmo sendo vendido como filme de assalto. E é nessa mistura de gêneros que a equipe criativa usa bem o time do Paul Rudd pra comédia e cria um dos filmes mais divertidos do MCU. Novamente, Homem-Formiga é um filme que tem um roteiro genial, que tem cenas ultra, mega memoráveis? Talvez não. Eu acho que o final é memorável porque aquela luta foi sensacional. Mas perto dos outros filmes que o Tio Geek já citou aqui, mano, Homem-Formiga ganha de lavada. Vai me dizer que Viúva Negra é melhor que Homem-Formiga. Eternos é melhor que Viúva... Não é, não é. Olha, eu não tenho coragem de colocar o Vingadores Era de Ultron atrás desses outros filmes que eu citei, né? Viúva Negra, o Thor Amor e Depressão, o Homem de Ferro 3. Eu não tenho coragem, mas como vemos, Era de Ultron é o filme mais fraquinho dos Vingadores. Só que mesmo assim ainda continua sendo um filme muito bom. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. O que eu acho que aconteceu com Era de Ultron é que a expectativa em cima dele era tão grande, né? Por conta do sucesso que foi o primeiro Vingadores, que a galera realmente achou que seria uma continuação à altura. Cara, não é fácil você construir um vilão melhor que o Loki. Tanto é que isso só foi rolar anos depois em Vingadores Guerra e Frita com Thanos. Eu entendo que é o filme mais fraquinho dos Vingadores, ele não é tão brilhante como os outros, mas pra mim tá longe de ser um dos piores filmes da Marvel, como a galera diz. Isso fora os momentos memoráveis, né? Como a participação do Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Mas não é muito bom você pensar no Mercúrio desse filme não, porque a chance de você se estressar com o tempo é muito grande, né? Porque a Marvel, ela tenta. Ela tenta tirar a gente do cérebro, porque o cara tem super velocidade e morre baleado. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Mas e vocês, concordam com o Tio Geek? Realmente, Era de Ultron é o filme mais fraquinho dos Vingadores? Ele merece estar um pouco atrás aqui na nossa lista? Ou então no seu ranking ele tá mais à frente? Comenta aí que o Tio Geek quer saber. Temos aqui mais um filme da Marvel. Simples, até que bobinho, formulaico pra caramba. Mas, cara, isso é o Homem-Aranha. Foi um pontapé inicial excelente, muito por conta do Tom Holland, cara. Pois após ser maltratado de maneiras inimagináveis pela Sony, né? Que detinha os direitos sobre o personagem. O Homem-Aranha voltou ao lar sendo propriedade da Marvel, cara. Ainda que de maneira parcial. E a melhor coisa do filme, indiscutivelmente, é a introdução do Tom Holland. Que se tornou um dos atores mais carismáticos da Marvel. Embora o seu Homem-Aranha seja questionável. Sendo que o abutre, né? Que ganha a vida com o ledário Michael Keaton. Cara, tem boa presença de cena e surpreende. Ele é um ótimo vilão. É um filme ultra-memorável que você vai lembrar dele por toda a eternidade? Talvez não, muito por conta do que vimos sem volta pra casa. Que aí fica realmente complicado pros outros dois filmes do Aranha. Mas, cara, é um Peter honesto. É um Peter que, apesar de se distanciar um pouco dos quadrinhos, né? Porque aqui o Peter, ele praticamente encontra tudo de mão beijada do Stark. Ele é meio tecnológico, meio moderno. Mas, no geral, e ainda por cima, analisando o que será o Peter Parker a partir de agora no MCU. Cara, foi um ótimo começo pro Cabeça de Teia. Eu gosto muito desse filme. Eu devo ser o maior defensor de Capitão América, o primeiro vingador da história desse YouTube Brasil. Eu gosto desse filme, eu vou defendê-lo. Cara, a história de origem do super soldado Capitão América seria o pontapé da melhor trilogia solo do universo cinematográfico da Marvel. Pelo menos até agora, né? Afinal, ambientado durante a Segunda Guerra Mundial e caprichado no figurino da época e nos efeitos visuais, o filme funciona como uma grande introdução de personagens ao universo daquele que é conhecido como o primeiro vingador. Pra mim, é um ótimo filme de origem do Capitão América, cara. É, tá bom. E como a história do filme se passa nos anos 40, a decisão da Marvel de trazer o Joey Johnson pra direção foi excelente, porque o cara já dirigiu outros filmes muito bons sobre a Segunda Guerra, como é o caso principalmente de Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdi. E o CGI em cima do Chris Evans nesse filme é melhor que muitos filmes que estão sendo lançados atualmente, tá? Falei, tô leve. Mas comenta aí embaixo se vocês gostam desse primeiro Capitão América. Eu tenho em mente que eu sou a pessoa que mais defende esse filme na história do YouTube Brasil, cara. Eu realmente gosto dele, genuinamente. Eu paro pra assistir esse filme hoje em dia, mas comenta aí embaixo o que vocês acham. Tá, se é bom, se não é, se eu tô exagerando, se o geek tá tirando o Nescau. Se você não gosta da abertura de Guardiões da Galáxia Vol. 2, é porque alguma parte sua já se foi para sempre. Guardiões Vol. 2 é o clássico exemplo do exagero que deu certo anteriormente, porque aquele conceito da equipe disfuncional e bem-humorada funcionou perfeitamente no primeiro Guardiões. Mas na sequência, os caras elevaram a décima potência. E ó, vou te dizer, eles conseguiram. Pois seguindo a mesma linha de seu antecessor, Guardiões 2 acerta na irreverência, mais uma vez, mas força a barra na seriedade da história. E o saldo, apesar de ser um filme que exagera demais no humor, mas ele também fala sobre família, sobre luto, sobre abandono, que são temas bem pertinentes e que a Marvel não costumava abordar na época. Esse filme tem o seu valor, tá? Eu acho que se Guardiões Vol. 2, ele diminuísse um pouco o excesso de piadas, o humor, que é realmente o tempo inteiro, toda hora, o tal do Punchline, eu acho que seria até melhor que o primeiro Guardiões, cara, porque eu gosto mais da história desse do que do primeiro, muito por conta do pai do Peter Quill e o relacionamento que o Quill, ele desenvolve com a Gamora, que é bem interessante. Ou seja, esse filme, ele tem mais camadas que o anterior, mas, como um todo, o primeiro ainda acaba se sobressaindo, porque teve um timing perfeito. Mas comentem embaixo o que vocês acham de Guardiões Vol. 2. Será que realmente é isso tudo? Será que ele tá um pouco acima aqui do nosso ranking? Ele não deveria estar lá atrás? Eu tenho esse sentimento. Eu confesso pra vocês que me espanta a quantidade de pessoas que não reconhecem o valor de Homem-Aranha longe de casa. De fato, é um mistério. Trocadilhos ruins! Cara, esse filme, ele equilibra muito bem batalhas épicas entre seres superpoderosos com humor e a cativante inocência de um romance adolescente. Cara, o momento da revelação de que o Peter é o Homem-Aranha pra MJ é o suco do que é o Peter Parker. Aquilo ali é o Homem-Aranha cuspido escarrado. Eu vou te contar logo. É... MJ, eu... Sou o Homem-Aranha. É o quê? Tom Holland continua excelente como amigão da vizinhança, enquanto Jake Gillerhouse se destaca com a melhor versão possível do frustrado mistério, cujas habilidades são representadas de maneira fenomenal. Me julguem, mas eu gosto do plot envolvendo o mistério. Se o Doutor Estranho acha, eu concordo. Se o Doutor Estranho fala, eu escuto. Se o Doutor Estranho erra, eu perdoo. Se o Doutor Estranho tem 10 fãs, eu sou um desses fãs. Se o Doutor Estranho tem apenas um fã, eu sou esse fã. Se esse filme não tem fãs, é porque eu não existo. Sinceramente, tomara que não. Cara, quando anunciaram que o Scott Derrickson, famoso por filmes de terror, iria dirigir A Aventura do Mago Supremo, logo começaram as entrevistas falando sobre o tom de terror que a história teria. E quando confirmaram um elenco repleto de nomes de peso, a expectativa foi por uma história diferente de tudo que a Marvel já havia feito até então. E no final das contas, não foi isso, cara. Foi outra pegada, só que mesmo assim foi muito bem introduzido o Mago Supremo. Eu acho esse filme mega divertido. Eu acho que eles souberam utilizar a fotografia de maneira muito criativa, né? Principalmente quando o Stephen Strange, né? Ele faz os seus feitiços e a gente entra naquele modo espelhado, que é sensacional. A cidade de Nova York começa a virar de cabeça. Mano, eu acho aquilo genial. E é um filme que não abre mão da fórmula Marvel, né? Que ao mesmo tempo entrega uma ótima aventura e doses muito corretas de humor. Cara, o Benedict Cumberbatch, ele nasceu pra ser o Doutor Estranho. Eis que o Doutor Estranho é um feitiço e você dá mais de um like nesse vídeo. Seria meu sonho. Ele é um idiota. Por incrível que pareça, temos um filme do Thor que está próximo do nosso top 10 aqui no ranking, cara. Porque não tem como negar. Thor Ragnarok é um ótimo filme, gente. Pelo amor de Deus. As trilhas sonoras de Thor Ragnarok, eu escuto em qualquer lugar. Até quando o meu time tá entrando em campo. Só queria ter certeza. Com muitas cores, sem melodrama, nenhum romance, uma vilã rela, carismática e aparentemente invencível. Thor Ragnarok é um filme bem humorado que possui uma das melhores trilhas sonoras do MCU. Assim como uma das melhores lutas dos filmes da Marvel. Cara, quase tudo nesse filme funciona. A direção do Taika é brilhante. O Chris Hemsworth finalmente pôde mostrar todo esse lado mais cômico, né? Que é algo que ele não teve oportunidade nos filmes anteriores. As atuações são sensacionais. A Rela tá demais. A participação do Hulk é uma das melhores coisas. E o desfecho do filme é muito memorável. Cara, esse filme, ele é perfeito em quase tudo. Sendo bem sincero pra vocês. Eu pararia pra ver esse filme aqui agora. Eu daria pausa aqui na câmera pra assistir Thor Ragnarok. Eu gosto do filme, velho. Sendo que esse filme é um meme ambulante, né? O que foi aquela cena do Hulk saindo da banheira com a bundona pra cima aparecendo tudo. Eu tenho pavores com isso até hoje. Tá, tá na minha mente agora. E cara, esse filme é tão memorável pra mim, ó, que o nome da minha cachorrinha, ela se chama justamente Valkyria, em homenagem à personagem de Thor Ragnarok, que eu gosto bastante, cara. Agora vai pra lá, Val, porque você, eu tô zangada com você. Você pegou papel higiênico no banheiro, saiu sujando a casa inteira. Mas enfim, gente, essa é Valkyria. Eis que o Doutor Estranho, ele erra o feitiço e multiverso da loucura perde a oportunidade de ser um dos melhores filmes da história da Marvel, cara. Esse filme tinha tudo pra dar certo, tinha todos os elementos, mas ai, tanta decisão errada. O que não quer dizer que é um filme ruim. Pelo contrário, mesmo com todos os problemas que eu vou citar, ele pra mim ainda chega perto do top 10. Eu não acredito no que eu ouvi. O roteiro, ele pode ser bem simples e até um pouco confuso em certos pontos. Mas a direção do Sunrise traz uma roupagem maravilhosa pra história que vai te fazer ficar pelo menos dois dias sem dormir com aquele jumpscare da Wanda. Não, se você não se borrou de medo naquela cena da Wanda, do terror, pelo amor de Deus, você é feito de aço. E ao abraçar a estética do horror, o filme traz momentos nojentos, feios, assustadores e até esquisitos. Só que funciona perfeitamente na proposta do filme, cara. A câmera entrando e saindo do Sunrise, né, que é típica dos filmes deles, principalmente lá no clássico Homem-Aranha. As cenas de ação funcionam na maior parte do tempo, só que infelizmente os caras tomaram algumas decisões de roteiro que são muito questionáveis. Cara, o Professor Xavier, do Patrick Stewart, ele é patrimônio cultural da Marvel. Entendam isso. Ele é uma das mentes, né, o personagem, é uma das mentes mais poderosas, se não a mente mais poderosa do universo da Marvel. E a Wanda tirou o cara pra merda. Mano, a cena da Wanda destroçando o Professor X é um negócio que eu não consigo acreditar até hoje, velho. Misericó, por que foi aquilo, velho? Foi mais fácil que tirar doce da boca de criança. E é um filme, né, que como eu disse, apesar de ter um ou outro problema, principalmente em escolhas criativas de roteiro, né, porque o que eles fizeram com alguns personagens aqui é uma sacanagem muito grande, mas... Efeitos especiais desse filme, né, gente? O olho do Doutor Estranho lá no final... Ai, cara... Enfim, eu vou parar de falar de Multiverso da Loucura, se não eu vou tirar ele desse rank aqui. Eu vou botar ele mais pra baixo. O Wakanda Forever é aquele típico filme difícil de ser feito, só que mesmo assim o saldo final ainda é muito positivo, cara. Porque após o falecimento, né, do lendário Chadwick Boseman, o Ryan Coogler teve que refazer o roteiro quase que completo e transformar o Wakanda Forever em uma bela homenagem ao Chadwick Boseman. E eles conseguiram. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Pois o filme vai além da homenagem ao Eterno. Esse é também uma história de luto, amadurecimento e vingança. Talvez o filme não tenha a mesma importância do primeiro, mas carrega um peso emocional como poucas obras, cara. Tanto dentro quanto fora do MCU. Eu gostei da introdução do Namor, eu gostei do final do filme, as cenas de ação pra mim melhoraram muito, né, em comparação com o primeiro, que teve aquela burrada lá do CGI com o Killmongue. Mas, cara, no geral, é um filme que eu acho que não chega ainda no top 5 nem top 10, mas tá por ali. O Wakanda Forever tá querendo entrar, porque, cara, é um filme que apesar dos problemas e a gente já sabe, mas é muito emocionante ver esse filme. Mas comenta aí embaixo se vocês gostam de Wakanda Forever. É outro filme mega polemizado, né? Teve gente que amou, gente que odiou. É meio 880. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham a respeito de Wakanda Forever. Calma, tá calma, relaxem. O Tio Geek não vai comentar com spoilers a respeito de Guardiões Vol. 3, até porque o filme acabou de estrear nos cinemas. Mas, pra mim, cara, ele é um dos melhores filmes da Marvel, com certeza. E eu só não coloquei ele acima do primeiro, porque o primeiro teve o fator novidade que me impactou muito, né, cara? Só que esse terceiro volume dos Guardiões é uma mescla do primeiro com o segundo. Ou seja, o bom humor do volume 1 com a carga dramática do volume 2. É o fim de um ciclo, cara. É um filme que fala sobre trabalhar em equipe, sobre família, sobre liderança. É um filme que foca muito no Rocket e eu gosto disso. O Drax segue sendo o melhor personagem, com as melhores falas. Ele tá muito engraçado. E, por incrível que pareça, o volume 3 é um dos filmes mais violentos do MCU. A quantidade de sangue e brutalidade que temos aqui é algo que você vê raramente no MCU. Pra mim, é um filme quase perfeito que finaliza uma trilogia excelente do James Gunn. Acreditem ou não, mas faz 15 anos que o primeiro Homem de Ferro estreou lá em 2008. Pois é, tu tá velho demais. A gente tá velho. Cara, na época, esse filme do Homem de Ferro foi uma verdadeira incógnita. Porque a Marvel queria iniciar o seu universo de filmes compartilhados nos cinemas, porém, ela começou com um herói que não era tão conhecido pelo grande público. E, ainda por cima, colocou um ator ultra-mega polêmico que era o Robert Downey Jr. na época. E, no final das contas, foi a soma desses dois fatores que fizeram do primeiro Homem de Ferro um dos melhores da Marvel até hoje. O carisma absurdo do Robert Downey Jr., somado à liberdade de fazer um filme de um herói não tão conhecido pelo grande público, fez com que a Marvel desse início ao seu universo da melhor forma possível. E, por incrível que pareça, cara, esse primeiro Homem de Ferro de 2008, né, contando todos os filmes do MCU, até hoje, é o terceiro filme mais bem avaliado no Rotten Tomatoes. Ele tem o seu valor e ele é gigante, véi. Foi este filme que definiu as primeiras regras desse universo. Foi ele que evoluiu para o que temos hoje nos cinemas. Também foi a obra que moldou o que é uma boa história de super-herói nas telongas. Principalmente uma de origem, né? Além, é claro, de nos mostrar que Robert Downey Jr. de fato é o Tony Stark na vida real. Um homem grande com armadura. E a cena pós-créditos desse filme? Bom, se você não teve essa reação é porque você tá errado. Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores. Velho, teve um dia que eu fui no psicólogo e o cara, ele pegou o celular dele, ele mostrou pra mim e disse o seguinte. Ó, eu vou te mostrar esse vídeo aqui agora e se você não der um sorriso de um canto ou outro da boca, é porque eu acho que você tem alguns problemas. E esse vídeo era o Star-Lord dançando na frente do homem. Guardiões é o mesmo exemplo do Homem de Ferro. Personagens desconhecidos, filme descompromissado, mas que no final se tornou um dos melhores e mais diferentes da Marvel. Cara, com uma das melhores trilhas sonoras da Marvel, os Guardiões conquistaram um espaço relevante em um universo repleto de ícones grandiosos e já consolidados. Seja pela simplicidade, pelo carisma ou pelo humor, é impossível não se apaixonar por essa equipe. O Groot, ele virou objeto de desejo de 99% da população. Eu sou o Groot. E pra mim, Guardiões ao lado do Capitão América, até porque não é muito difícil, né, dados os outros filmes, se tornou a melhor trilogia do MCU. Junto com o Capitão América, eu não tenho a menor dúvida. E tem os Vingadores também. Mas os Vingadores não é bem uma trilogia, né, são quatro. Mas enfim, vocês conseguiram entender. O primeiro, Guardiões, como eu disse, é excelente. O segundo exagera em alguns momentos e o terceiro é mega emocionante. Cara, uma trilogia, uma trinca quase que perfeita. Mas e pra vocês, qual o seu filme favorito dos Guardiões da Galáxia? É o primeiro? É o terceiro que saiu agora? Comenta aí embaixo que o tio Geek quer saber. Em 2012, a Marvel, ela tinha uma missão muito grande pela frente. Eles tinham que pegar todos aqueles personagens que eles criaram, né, que eles apresentaram pra gente nos cinemas nos últimos anos e unir essa equipe em um time muito conhecido. Simplesmente os Vingadores. E por que o primeiro Vingador é muito bom? Por causa disso aqui, ó. Os Supremos. Vocês sabem que o tio Geek, eu amo quadrinhos, tá? Volta e meia eu tô lendo, eu gosto de colecionar. Eu tenho aqui atrás uma pilha também. Mas, gente, quem já leu Os Supremos sabe que o início do MCU tá todo aqui, cara. É só tu ler esse encadernado aqui que você vai entender de onde que os caras tiraram ideia pro MCU. Eu lembro perfeitamente quando esse filme saiu lá em 2012, né? O tio Geek ainda era um molequinho catarrento, eu tinha apenas 12 anos de idade. Eu morava no interior, eu não tinha acesso a cinema e contava com os filmes piratão que saia na feira. E demorava pra sair, tá? Só que na época eu já era muito fã dos Vingadores por conta da animação dos super-heróis mais poderosos da Terra, que eu já fiz especial aqui no canal, inclusive. É só vocês clicarem em cima depois pra assistir. Mas na época, cara, eu já pirava com os Vingadores. Eu curtia aquela ideia. Mas quando eu vi aqueles personagens juntos em um live action, cara, foi um sonho sendo realizado. Afinal, reunindo os maiores heróis da Terra pra enfrentar uma ameaça comum, o terrível Loki, Vingadores consegue transmitir otimismo, esperança, diversão, ação e humor na medida certa. Quer dizer, terrível Loki menos pro Hulk, né? Porque o Hulk nesse filme tirou o Loki pra merda. Deus fraco. Cara, o filme empolga quando tem que empolgar. Ele te faz rir quando tem que rir. E emociona quando tem que emocionar. E eu não tenho a menor dúvida de que esse Vingadores foi o filme que eu mais assisti na história do MCU. Mais do que qualquer outro. Porque ele transmite um sentimento muito bom aqui pro Tio Geek. É o que eu disse, cara. Esse filme, sempre que eu revejo, sempre que eu vejo uma ou outra cena, cara, eu volto no tempo. Eu volto lá pra quando eu era moleque, morava ainda no interior, não tinha acesso ao cinema. Eu tinha que esperar, né, sair meses depois do filme Piratão lá na feira pra eu poder comprar de dois contos. Era uma época mágica pra mim. E ver essa equipe junta, todo mundo reunido em um único filme, no conceito Vingadores, genial. Pantera Negra até hoje é pro Tio Geek o filme mais diferente que a Marvel já fez. E um dos mais importantes. Porque assim como o Doutor Estranho, Pantera Negra tem uma estrutura muito parecida com a de outros projetos anteriores. Mas o rico universo explorado, a trilha sonora absurda, a direção mais do que competente do Ryan Coogler e um vilão incrível que é o Kimonger, fazem com que Pantera Negra seja um dos melhores projetos da Marvel. E eu sei que esse é um filme que tem alguns diálogos bem superficiais, tem algumas cenas desnecessárias, uma ou outra cena de ação, principalmente o final, né, é óbvio que ficou marcado por aquela bizarrice que foi o CGI da luta entre o Pantera e o Kimonger. Mas, cara, Pantera Negra conseguiu demonstrar sua identidade com muita personalidade, valorizando a mitologia do herói, trazendo diversos elementos de várias culturas africanas e se tornando um verdadeiro fenômeno sociocultural ao redor do mundo. Esse filme rompeu barreiras, fez muita bilheteria e abordou temas que até então a Marvel nunca tinha explorado. Chadwick Boseman, tu é eterno, cara. Ó, Wakanda Forever. Meus amigos, vocês estão vendo isso aqui? Guerra Civil? Hã, vamos lá. Esse daqui é um quadrinho que é divisor de águas na Marvel Comics. É um dos quadrinhos mais importantes dos últimos anos da Marvel. É um dos melhores que eles já fizeram. E quando eles anunciaram que o MCU iria adaptar essa história para os cinemas, eu fiquei com o pé meio atrás, porque a chance de dar errado, porque esse daqui é tão grandioso, era muito grande. Mas, quando apareceu Homem-Aranha, não dá. Eu perdi tudo, não dá. Homem-Aranha! Ah! Errou. O terceiro filme protagonizado por Steve Rogers abre espaço para um dos mais importantes eventos dos quadrinhos da Marvel, né, cara? Como eu mostrei. Reproduzindo com dignidade a guerra civil que acontece entre os heróis do MCU e todo o conflito político entre os personagens e as organizações governamentais. Além, é claro, de apresentar uma das cenas de lutas mais épicas de todos os filmes do MCU, que foi a pancadaria alucinante entre os Vingadores e um lá no aeroporto, cara. Mas também a produção marcou as chegadas triunfais de dois heróis gigantescos, né, que é o Homem-Aranha e o Pantera Negra, por um MCU. E o mais legal é que Guerra Civil talvez seja o único filme do MCU como um todo que não tem um vilão pré-estabelecido. Aqui é cada um defendendo o seu lado, seus ideais. Bom, o negócio é o seguinte, o papai começou, tô aqui agora e, moçada, todo mundo pra trás. Mas e aí, de qual lado vocês estavam nessa? Do lado do Capitão América ou do Homem de Ferro? Eu sou o Team Cap forever, né, porque, enfim... E se bem que o Homem-Aranha tava do lado do Homem de Ferro e o Homem-Aranha é meu personagem favorito, mas eu tô mais com os ideais do Capitão América, mano, eu gosto muito do personagem. Mas comenta aí de qual lado vocês estavam, Team Cap ou Team Homem de Ferro? Quero saber. Após Vingadores Ultimato, eu fiquei me perguntando, cara, quando é que a Marvel vai conseguir fazer outro filme desse jeito? Quando é que eles vão conseguir fazer com que eu berre, chore, me emocione, grite em sala de cinema? Como foi o evento Vingadores Ultimato? Quando que vai sair outro filme desse calibre? Será que vai demorar anos? Será que nunca vai acontecer? Será que vai ser agora? Não demora muito não, cara. Velho, eu ficaria horas e mais horas tranquilamente falando o quanto eu amo Homem-Aranha sem volta pra casa. E por que que ele é um dos maiores filmes da história da cultura pop. Mas eu vou deixar que vocês sintam esse momento novamente com esse vídeo, que é maravilhoso. Achar a Peter Parker! Eita aí, meu Deus! Ai, meu Deus! Tem, 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 tem... Cara, olha isso aqui, gente. Só foi falar de Sem Volta Pra Casa que eu me arrepio, porque não tem como. Esse filme tem problemas? Claro que tem. O roteiro não é, essas coisas, é bem simplesinho, bem medíocre. As cenas também de ação, principalmente a final que foi durante a noite, escondeu um pouco ali do CGI, só que não tem como, cara. Não tem como. Esse filme, ele te traz sentimentos que eu acho que quase nenhum outro filme da Marvel consegue. Só os Vingadores conseguem. É o encerramento de uma trilogia épica que finalmente deu vida ao Peter Parker que sempre conhecemos. Que é um jovem problemático, sem dinheiro, tendo que se virar sozinho, porém sempre ajudando a vizinhança. E se o filme retratasse somente esse arco, já seria perfeito, né? Que é justamente o ponto de virada do Tom Holland no MCU. Mas aí os caras trouxeram, mano, Andrew Garfield, trouxeram lá o Tobey Maguire, aí não dá. Aí apelaram, apelaram, eu sei que apelaram, mas foi muito bom ver esse filme, cara. Era um sonho sendo realizado. É um encontro de três gerações e que deu muito certo no final. Beleza, tá? Tudo bem. Agora, vamos falar de nível técnico aqui? Eu começo. Capitão América, O Soldado Invernal é um dos melhores filmes da Marvel. Disparável. Embora Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa tenha me emocionado mais e gerado mais sentimentos que O Soldado Invernal, mas, cara, a qualidade desse filme aqui é tão gigante que às vezes eu me pergunto por que esse filme não tá no top 3 de todo mundo. Até hoje, Soldado Invernal, pra mim, tem a porradaria urbana mais inacreditável do MCU. Acho que nenhum outro filme conseguiu reproduzir as cenas de ação tão impactantes quanto O Soldado Invernal. Afinal, inspirado nas tramas de espionagem dos anos 70, a história desse filme é uma das mais maduras e atuais de todo o MCU. Cara, o fight entre o Bucky e o Steve é um negócio que volta e meia eu reassisto e é sensacional. A cena do elevador, mano, esse filme é cheio de momentos memoráveis, é de um requinte, é de uma genialidade que raramente se vê na Marvel. O clima de suspense absurdo, a pegada de espionagem, o roteiro perfeito, atuações brilhantes, a introdução do Falcão, cenas memoráveis. Não é de se estranhar que o Soldado Invernal não só é o quadril mais icônico do Capitão, como também se tornou o melhor filme do personagem no MCU. Mas e vocês, concordam com o Tio Geek? Será que, de fato, o Soldado Invernal é o melhor filme do Capitão América da Marvel? Será que esse filme tá no top 3 entre todos os outros 32? Ou então o Tio Geek tá exagerando e cheirando no escala? Mano, eu não consigo tirar o Soldado Invernal do meu top 3. Não dá. Nada do que você me disser vai mudar a minha opinião de que Vingadores Ultimato é o maior filme de super-heróis da história do cinema. Ele pode não ser o melhor em qualidade, em roteiro, e a gente vai discutir isso. Mas no quesito impacto, que mudou o cinema, não tem como. O maior é esse aqui. Quando eu falo isso, eu sou louco. Cara, eu nunca tive tantos sentimentos ao mesmo tempo vendo um filme no cinema como eu tive com Vingadores Ultimato. Eu fiquei rouco de tanto gritar. Eu chorei. Eu fiquei pé da vida com a bendita viagem no tempo que cagou o meio do filme. Mas, cara, fiquei feliz pelo desfecho. Me emocionei no final. Olha quantos sentimentos esse filme me causou. E tudo isso, o Tio Geek tava em uma pré-estreia, meia-noite, cheio de gente também fã da Marvel e gritando e berrando. E, cara, só de lembrar já me arrepio também, cara. Não tem como. Me traz lembranças muito boas desse filme. Que lindo, cara! Cara, eu acompanho o MCU desde que surgiu. Lá em 2008. Eu vi o primeiro Homem de Ferro em 2008. E desde então, eu passei a acompanhar anualmente o MCU. Eu acompanhei toda a trajetória. E isso daqui é um encerramento de um ciclo. Vingadores Ultimato é uma carta de amor pro fã da Marvel que presenciou toda essa saga. E pra mim não só é um filme perfeito, porque o roteiro tem algumas barrigadas no meio, né? Mas no quesito impacto, cara, aquela batalha final foi o maior dedo no rabo e gritaria, né? O Thor pançudo de breja. O Homem-Aranha aparecendo. Girl Power. Doutor Estranho salvando o Baba. Capitã Marvel lascando o Geral em banda. E iludindo também a gente, né? Achando que ela ia ser uma ótima personagem. O sacrifício do Tony. E principalmente o Capitão América empunhando o Mionic. Não, eu tenho certeza que quando o Steve Rogers, ele pegou isso daqui, a minha sala de cinema registrou um abalo sísmico. Porque meu amigo, aquele lugar quase caiu. Mania, pão. Pra quem conhece o Tio Geek, né? Pra quem já me acompanha aqui no YouTube e nas outras redes também há bastante tempo. Sabe que o meu filme favorito da vida, não só o filme de super-heróis, mas da vida, é Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. Só que atrás do Batman, em segundo lugar, vem esse filme. Vem Vingadores Guerra Infinita. Porque pra mim é disparado o melhor filme que a Marvel já fez em toda a sua história. É até melhor que o Homem-Aranha 2 do Sunrise, cara. É melhor que a Aranha Vez. Eu acho melhor. Gente, pela primeira vez, os heróis não venceram no final da história. O Thanos concluiu seu objetivo. Guerra Infinita é o filme mais completo, complexo e sombrio da Marvel. Guerra Infinita é o ápice de 10 anos de planejamento do estúdio e tudo deu certo. Pois ainda que junte dezenas de personagens, contando principais e coadjuvantes, mas ainda há espaço pra todos brilharem nesse filme que entra pra história do cinema como um dos projetos mais ambiciosos da sétima arte. Essa foi a primeira produção do estúdio a colocar absolutamente todos os seus heróis em real situação de risco. Além de jogar na mesa algumas decisões que provavelmente vão guiar todos os próximos filmes da Marvel. Cara, o que foi o Thanos nesse filme interpretado pelo Josh Broly? Ele é um toque de genialidade, de brutalidade. Ele é um pouco sentimental em alguns momentos. Ele concluiu seu objetivo, ele se sentou lá e viu o sol nascer. Cara, é perfeito. Esse filme é perfeito. O roteiro, as cenas de ação, o humor, a fotografia, a direção de arte, o desfecho foi chocante, deixou a criança de colo chorando, teve gente indo pro hospital e toma estado pra lá e pra cá, e é todo mundo morrendo e a gente sem acreditar no que tava acontecendo. Cara, deveria ser registrado por lei que é proibido alguém não gostar de Vingadores Guerra Infinita. É o melhor e mais complexo filme da Marvel e eu acho que tá no top 1 de todo mundo também, né? Se não for o Guerra Infinita, é o Ultimato ou vice-versa. Mas comenta aí embaixo qual o seu top 3 melhores filmes do MCU que vocês já assistiram. Top 3 melhores filmes da Marvel. Comenta aí que o Tio Geek vai ler e responder todo mundo. Estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do nosso queridíssimo Capitão. Cara, clica nele que foi o nosso especial sobre Power Rangers. Ficou muito legal. Aqui também tem outros dois bem legais. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, tá mega importante. Se inscrevam no canal, ativam o sininho e me sigam lá no Insta, arroba LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!